Nosso caminho se tornou um labirinto Quadriculado com a ignorância do perigo Da onde ir se não há saída garantida Arriscar e subestimar as leis da vida Pode ser fatal, é necessário precaução Todo cuidado é pouco, atenção e precisão Ao voo do ódio qualquer um está sujeito Poder do cão indentrutível, que preserva o medo Crime é um dicionário antirracional Como princípio a maldade paga a pau do mal Malandros demais, vai, no saco se desperta Estar atento, duvidando, tendo receio Ontem mesmo aquele mano estava feliz Matou um cara para entrar no tráfico de drogas Ser respeitado, odiado, ele sempre quis Porém quem mata morre e o desejo é falta Retrato intolerante, madrugada sem lei Trocou de laje, cabeiragem assim que medo gay Ritual de represária, amaldiçoado É inferno até que provem ao contrário de Prontidão, sigo a pampa me valorizando Minha imagem é minha cara, assim eu me garanto Não criei regra nenhuma, é a natureza Tenho atitude como minha principal defesa Versículo 1º, tráfico de ideias O mano mais esperto é aquele que vive mais Versículo 2º, tráfico de ideias Para morrer, você está vivo, não subestime jamais Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Maldita ambição, maldita lei do cão Quantos mais seguirão esse caminho, quantos chegaram lá? Eu não sei, peço a Deus, peço proteção Os manos se foram para nunca mais voltar Maldita ambição, maldita lei do cão Quantos mais seguirão esse caminho, quantos chegaram lá? Eu não sei, reza a Deus, peço proteção Um bate, um impacto fatal Um fume na sequência, um tiro na moral Maldita droga que nada má companhia Doce de outubro, remorso e agonia Por outro lado, vários manos tentam sair daqui Optarão por essa vida, por não tem pra onde ir Vinte, quatro horas no ar Na vigia, dormir, nem pensa Um mapa de homicídios Um mapa de falsos amigos Um mapa de cara, querendo estourar seus miolos Olho pra um lado, pro outro Procuro e não vejo, cadê? Onde é que estão os meus antigos manos? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete palmos Que dor no peito O da saudade tá lotado No passado, errei, ok Me regenerei, pelo que fiz, paguei E não culpo ninguém, hoje não tenho Tudo que quero, mas tenho tudo que amo Deus, minha mãe, minha mina Meus manos Bons motivos pra não desistir Não desanimar, continuar a lutar E ser feliz Afinal, quem não quer ser feliz? Me diz aí, bem alto Eu não ouvi Como eu imaginava Não sou nenhum profeta, mas ciente Eu tô em casa, também sei que Aqui, aqui, eu vou morrer Se ficar rico e abandonar Aqui, tenho que me fuder Por isso eu passo o portão Pois o inferno é ilusão Aqui se faz, aqui se paga E a morte nem sempre é mal O meu maior medo Não é morrer E sim, conviver com a dor De ver os meus irmãos morrendo Sem poder fazer nada Consciência ex-atual Versículo primeiro Trafico de ideias O mano mais esperto É aquele que vive mais Versículo segundo Trafico de ideias Para morrer, vacista vivo Não subestime jamais Quantos manos se foram Para nunca mais voltar Maldita ambição Maldita lei do cão Mas seguirão esse caminho Quanto chegaram lá Eu não sei Rezo a Deus Peço proteção Manos se foram Para nunca mais voltar Maldita ambição Maldita lei do cão Mas seguirão esse caminho Quanto chegaram lá Eu não sei Rezo a Deus Peço proteção Sim, passe Violento ou queijo Já foi proclamado Nem me ligue se é maso Mano finado Linha de fogo Mundão do cão A morte cobre E os seus erros Possa de sangue É atração Cadê seu ferro O maluco Deixou entupetado Pra por em dia Aquela treta Aquele assunto atrasado Beba desse veneno É ser destrua É isso que o sistema quer Todos ausentes das ruas Em quatro cantos Sem saída Solidão carcedária O maior ferro Rotina Infernal que nada Limitado a loucura A depressão Sonhar com a liberdade Já não passa De ilusão Periculoso Aqui na cela Um simples detento Pescando ideias Comentando Passando o tempo Armazenando a vingança Aí Cuidado com o que deseja Pois você pode conseguir Lei divina Adulterá Tá como as notícias São constantes as tragédias Do dia a dia Perdas que não obtêm conformação Só lamentos Pesames E condolências Em vão 16 de julho 95 Ninguém imaginava O que estava prestes a acontecer Baile black Alto astral Noite de domingo Euforia Numa boa Nem podia prever Um diplomata Em alta velocidade Bate violentamente E se rende A fatalidade Dura a realidade Que nos entristeceu Mano Vai onde estiver Esteja com Deus Traficou De ideias CX Comércio Ilegal De informações Eu me eduquei Fora da lei Eu tô legal Eu tô em paz A vida é uma escola E só aprende Aquele que vive mais Versículo 1 Trafico de ideias O mano mais esperto É aquele que vive mais Versículo 2 Trafico de ideias Para morrer Vai se estar vivo Não subestime jamais Quantos manos Se foram Para nunca mais voltar Maldita ambição Maldita lei do cão Mas seguirão Esse caminho Quanto chegaram lá Eu não sei Reza a Deus Peço proteção Quem restou da antiga Durante o tempo Foram muitos com certeza Que acabaram se fodendo Maldita ambição Maldita ambição Maldita lei do cão Não vejo mais os manos Lá na esquina Onde estão Mas um dia eu escutei Quem foi não sei Revolta doentia Quem deitou desta vez Escama feita Que surpresa Pelas costas O bom pastor Encyclopédia Sem respostas Daí Olho ao lado Tento imaginar a paz Felicidade a mil Puta que eu pariu É bom demais A liberdade Deu um sonhador Sem maldade Sem vingança Sem dor Me diz então Se vale a pena Aquela vida louca Onde famílias Sempre irão chorar Eu Vou preservar A minha ideologia Monologar Assim o texto Da cartilha Todos perdemos alguém No submundo das drogas Todos perdemos alguém Para o mapa de treta foda Todos perdemos alguém No sistema do crime Aqui se faz Aqui se paga Jamais subestime Todos perdemos alguém No submundo das drogas Todos perdemos alguém Para o mapa de treta foda Todos perdemos alguém No sistema do crime Aqui se faz Aqui se paga Jamais subestime Todos perdemos alguém No submundo das drogas Todos perdemos alguém Para o mapa de treta foda Todos perdemos alguém No sistema do crime Aqui se faz Aqui se paga Jamais subestime Todos perdemos alguém No submundo das drogas Todos perdemos alguém Para o mapa de treta foda Se perdemos alguém No sistema do crime O que se faz é que se paga